Eu não pensava que você viesse pra ficar Felicidade traz pra mim O que passou não quero mais lembrar Só quero ter você aqui Em cada dia quero ver De novo renascer O amor que nunca mais senti Aceito o seu coração Para ficar junto ao meu mais uma vez Você pode não acreditar Só quero ver De novo renascer O amor que nunca mais senti Aceito o seu coração Para ficar junto ao meu mais uma vez Você pode não acreditar Eu fiquei só Sem ter ninguém Todo amor que eu guardei em mim Sempre será Sempre será Só seu meu bem Em cada dia Quero ver De novo Para ficar junto ao meu mais uma vez 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 Para ficar junto ao meu mais uma vez